E aí pessoal, beleza? Ken924 é aqui, mais um vídeo pra vocês, galera. Pessoal, no vídeo de hoje, vamos falar aqui em Dragon Ball Legends, faz um tempo que eu não trago um vídeo, eu sei. Então, eu comecei a voltar agora um pouco, também vou voltar com o Dokkan Battle. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos falar aqui de Broly Dragon Ball Super, ele finalmente apareceu dentro do jogo. Tem dois cards novos dele, sendo que um é gratuito e outro você pega em summon. O que é gratuito, já estou mostrando pra vocês aí, é o Broly Fury, né, como está mostrando dentro do jogo. E ele é bem legal, eu gostei bastante, só é um evento bem difícil. Tem dois eventos do Broly, um que você pega o Broly e também farma os orbs dele pra você aprimorar o Broly. E pra você quiser aumentar as estrelas do Broly, tem um evento que é mais difícil, que vai mudando pouco a pouco. Quanto mais você passa as missões, mais difícil fica o Broly. Então, tá bem difícil até o evento em questão de farmar pra melhorar o Spark do Broly, no caso você vai farmar mais Sparkes Broly. E no caso tá bem difícil, só consegui duas estrelas com ele e, nossa, cada vez fica mais difícil. Tem uma hora que eu tive que usar só personagens Hero, agora eu pedi só personagens Extreme. E eu passei desse Extreme, só que agora eu travei, não estou conseguindo com o Broly, que ele ficava também mudando de tipo, né. Então, tá bem difícil essas missões. Quanto ao Broly do filme aí, na forma Super Saiyajin, ele tá disponível em summon. E ele tem um sistema similar ao do Xalote, você pode fazer ele se transformar na forma do Super Saiyajin lendário, ou como eu tô chamando agora, o Super Saiyajin full power. Que ficou muito legal, porque ele tá bem OP. Eu acabei fazendo dois Samus, porque eu não tinha muito Chrono Crystals e acabei nem fazendo vídeo. Foi meio vacilão e eu acabei gastando alguns Chrono Crystals tentando pegar o Gugeta. Mas infelizmente, acabei vacilando. E outra coisa legal nesse evento do Broly, que tem uma missão final, no modo, na parte história do Broly. Fala que também mostra alguns pequenos spoilers de algumas imagens que não foram apresentadas no filme, em nenhum trailer. E na última batalha, que é a Batalha Desafio, você vai lutar contra o Gugeta, que é bem legal. Achei muito legal o especial do Gugeta, muito bonito. Uma pena que não tem como eu ganhar, porque ele só pode... No caso, o requisito pra você entrar nessa missão é usar algum personagem Broly, só Broly. E como eu só tenho o Broly do filme antigo, ele é o tipo que é fraco contra o tipo do Gugeta, que é verde. Verde tem vantagem contra azul. E eu tinha o Broly antigo, não tem como eu passar. Mesmo com o Broly gratuito, ainda não consigo, porque eu preciso melhorar o personagem. Mas o melhor mesmo seria o Broly do Samu, que ele tem o tipo exatamente que é bom contra o do Gugeta. Mas achei bem legal, e possivelmente esse Gugeta deve ter... Deve lançar futuramente, quem sabe numa parte 2 do evento, do Broly. E provavelmente deve se transformar em Super Saiyajin Blue, igual o Broly se chamou no Super Saiyajin Full Power. Mas achei bem legal esse evento. Tô tentando farmar o Broly, já que eu não consegui esse Broly Super Saiyajin. Tô tentando farmar o gratuito, né? Vamos ver se eu consigo melhorar ele bastante. Mas é isso, pessoal. Diga nos comentários se você está jogando o Rambolet, se você já pegou algum dos Broly. Muita gente falou que pegou esse Broly Super Saiyajin, e fez mentir que tive o azar de não ter pegado. Mas é isso, pessoal. Dê like no vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Me sigam em redes sociais e no Discord na descrição do vídeo. É isso, pessoal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.